Fala aí senhores, abriu uma live do Supetão aqui, vou mostrar uma novidade pra vocês, trazer coisa boa, esperar a galera entrar aí, bonita, bonita, bonita pessoal, turminha tá entrando aí, meu amigo Jossélio Cientista, chegou aquela novidade Jossélio, já chegou, vou mostrar aí pro pessoal, bom dia, bom dia pessoal, o turma tá entrando aí, temos uma quantidade boa, vamos bater um papo. Galera, é o seguinte, eu trouxe novidade pra vocês aí, é produto novo no mercado, tá muito falado, muito comentado, o pessoal apresentou recentemente aí em lives e já tem canal do YouTube já comentando, chegou pra mim aqui no sábado, vou mostrar pra vocês, fazer alguns testes e ó, vamos fazer sorteio desse produto que chegou e eu acho que esse aqui você não vai perder, é um produto muito top, diferenciado, realmente é uma novidade no mercado, muita gente necessita desse produto pela circunstância de uso do som e eu creio que vocês vão gostar, vocês vão curtir essa ação e vai ser a primeira de muitas, eu vou fazer outras ações, talvez com mais desse mesmo produto, que é um produto muito bom, que tem muito som aí que tem um, tem dois, tem três, então vale a pena ter muito dele, né? Um valorzinho simbólico. Vou mostrar pra vocês minhas considerações, vou estar levando nesse produto lá no meu amigo José, pra gente fazer muitos testes, é, e aí, logo em seguida uma açãozinha braba do produto, vamos lá, vou virar aqui pra vocês verem, a gente vai abrir junto, beleza? Virar aqui a câmera, já dei uma rasgadinha aqui pra vocês verem, é, isso aqui galera, ver se eu consigo abrir aqui com uma mão só, que é ruim, olha aqui, a usinazinha PFC, lançamentozinho da usina aí, produtozinho novo, que promete, viu? Promete revolucionar o mercado, realmente é uma necessidade de muitos sistemas hoje, né? A questão de manter a saída estável, né? Uma fonte constante de energia, independente lá da variação que tiver de tensão da entrada, né? E é isso, produtinho grande, viu galera? Bem maior do que as outras, eu acho, um pouquinho mais larga, mas é aí, ó, é isso aí, ó, usinazinha própria, FCI de 240, vou ver se eu consigo abrir aqui pra gente mostrar, o produto funcionando, vou rasgar aqui, aí galera, tá na mão, usinazinha PFC, vou puxar aqui, rapidão, pronto, olha aí o produtinho pra vocês, manualzinho bacana, explicando o produto, as funções que ele tem, ajustável de 12 a 16 volts, medidor de carga, smart cooler, full range de 70 a 260, enfim, produto realmente diferenciado, veio pra revolucionar o mercado, veio pra resolver muitos problemas de gente que toca aí com gerador um pouco desajustado, às vezes liga no energia de uma casa que não tá muito boa, sei lá, tá dando 190, dando 200, 180, e aí o som não rende por causa dessa circunstância, né? Produtinho bacana, carcaça de ferro, graças a Deus a usina tá voltando, espero que volte com a saudosa carcaça de ferro, quem sabe aí as usinas de metal, pra mim, essas antigas, né, nessa estrutura, são melhores, rendem mais do que essas usinas novas, né, essa amarela de plástico, que eu particularmente não gosto, né, então ó, produtinho pesado, um pouquinho mais largo que as usinas convencionais, a altura acho que é praticamente a mesma, em dois colas aqui, ó, o disjuntorzinho pra ligar, e é isso, terminal aqui de saída pra cabo 50, beleza, acho que 70 talvez dê, mas, né, com aqueles focinhos, aquele macetezinho que o pessoal já sabe pra tentar colocar, então é um cabozinho relativamente grosso, mais dois colas aqui, e é isso, beleza, produtinho em lançamento aí, é, chegou poucos no mercado, o pessoal já tá começando a distribuir, vem um chave aí da usina, e aguardo que em breve a gente tá fazendo os testes, e essa semana ainda eu vou tá fazendo o sorteio desse produto, né, eu vou tá fazendo aí a, o anúncio aí da rifa, pra você adquirir isso aqui pro seu sistema, beleza, é isso aí, vou deixar a live salva, e é isso, usina PFC, novidades indo no mercado, e a gente tá aí na frente, beleza, valeu galera, fui!